36661000 Esse é o telefone do Shopping Mill pra você ligar Você músico, profissional ou amador Pra marcar um horário de ensaio totalmente grátis É isso mesmo, eles fornecem o palco, os instrumentos Tudo pra você ensaiar a sua banda E também você profissional se cadastrar Aí em eventos e shows a Shopping Mill indica você pra qualquer evento Então olha, informações, ligue ou passe aqui na Pacaembu 77 É Shopping Mill